Música 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 E como tudo chega ao fim O tempo vai e não volta atrás Eu sei que você gosta de mim Eu gosto de você, mas não dá mais Vem, 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 vai, vai, vai Vem, 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 vai, vai Nunca cabe demais Vem, 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 vem E aí E agora tudo chega ao fim Vem e tu vai e não volta atrás Eu sei que você gosta de mim E eu gosto de você, mas nunca mais Vem e vai, se vai, vai, vai Vem e vai, se vai, vai, vai Nunca é tarde demais Vem e vai, se vai, vai, vai Vem e vai, se vai, vai, vai Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Vem e vai, se vai, vai, vai Vem e vai, se vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL